Jesus, eu confio em vós. Deus ergue a vós contra os graves pecados do povo que não valorizou as intervenções divinas, cheias de amor. Reconheçamos nossas culpas para renovar em nós a disposição de seguir o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu, As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus, Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu Pai. Mas Jesus lhe respondeu, Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da Salvação Jesus oferece instruções para quem deseja segui-lo como discípulo missionário. Ao doutor da lei que se ofereceu para segui-lo, Jesus lhe mostra que ele vive pobre e de forma despojada, não tem onde repousar a cabeça. Com sua resposta, o mestre parece convidar o doutor da lei a repensar se realmente está disposto a abandonar seus privilégios e viver de forma pobre. Seguir Jesus não é aderir a uma doutrina, por mais atraente que seja, mas é seguir uma pessoa, é o modo de vida que exige desapego. Um seu discípulo pede permissão para enterrar o próprio pai. A resposta do mestre não despreza o dever sagrado de enterrar os mortos, mas revela que os interesses pelo reino devem estar acima de quaisquer outras preocupações humanas. Seguir Jesus é estar disposto a abandonar as atividades que, mesmo sendo boas, se tornam obstáculo para o seguimento. A expressão Filho do homem, que aparece pela primeira vez no Evangelho, indica a precariedade de Jesus, o seu ser sem casa, nem raiz, sem referência, nem refúgio. A contraposição entre Jesus e os mortos indica a ruptura que aquele que vive veio inserir na experiência dos homens. Aquele que é a vida aponta o caminho. Não ter onde reclinar a cabeça para dormir e para morrer é condição para que a vida seja restituída à sua verdade. Oremos Senhor, liberta-nos da ganância, mas também de todo o apego aos bens deste mundo. Fazei-nos generosos contigo e com os nossos irmãos. Enche-nos do teu Espírito para que, como tu, viva a pobreza, a castidade e a obediência por causa do reino, tornando-nos sinal claro do mundo que há de vir. Jesus, eu confio em vós. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.